Bom dia pessoal. Caramba, que camelote ali embaixo. Nossa. Nossa gente, não me lembrava não gente. Confesso para vocês que eu não me lembrava desse pedaço não. Eu tenho que confessar. É, mas não é que não está tão ruim assim não. Não está tão ruim assim não. Tem crianças brincando aqui ainda. O vovô traz o papai, traz as crianças. É, eu pensei que estava, ainda bem que não está tão abandonada. Não sei para quê que são essas casinhas aqui. Silêncio, olha o silêncio gente. Estão sentindo o silêncio? Acho que foi ali. Eu fiz isso aqui, olha. Primeira vez que eu vim aqui. Olha só. Vamos dar uma reprodução daquele dia. Aí gente, vocês lembram disso? Olha aí. Caramba. Vamos nós agora dar uma mancharrinha. Eu reproduzi a mesma coisa que eu fiz naquele tempo, naquele dia. Vou botar o carro aqui do homem. Opa, tenho que virar aqui o pulso. Olha só. É só esse direito, gente, que está aqui. Olha os símbolos olímpicos. Tudo feito para as Olimpíadas, gente. Tudo para as Olimpíadas. É, pelo menos esse legado ficou, não é, o Renato Freitas? Infelizmente o povo aqui não está aproveitando direito, mas... Está aí. Está aí. Lá para frente é que eles aproveitam bastante. Mas tem gente que está fazendo caminhada, está vendo? Limpinho, organizado. É só o meu pulso aqui que está doendo. Olha, estamos chegando ali perto da rampa de skate, gente. Aqui, aqui. Perto da rampa de skate. Vamos ver como é que está. Esse pessoal está praticando skate. Quem quer treinar, nem sei se está funcional ainda. Tá, acho que o pessoal está treinando ali. Olha aqui, gente. Ah, sim, o pessoal está treinando. Tá bom. A gente está aproveitando a oportunidade. Esse aqui foi para as Olimpíadas, gente. Olimpíadas, gente. E fecharam ali, ó. Isso aqui é uma parte, tá vendo? São três estágios. Vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a parte que até tira foto com a moto, lembra? Olha lá, Rocha Miranda. Essa parte é Rocha Miranda. Essa parte todinha aqui é Rocha Miranda, tá vendo? Só está fazendo exercício. Agora vamos entrar em uma outra aqui. Ó. Essa aqui é uma outra parte. Essa daqui, se não me engano, tem até lugar para as crianças tomarem banho mesmo. Com chuveirinho e tudo. Ah, legal. Tá vendo? As bicicletas do Itaú, infelizmente, estão aqui pegando porque o pessoal não tem dinheiro, né? Eu acho. Mas essas bicicletas são boas, gente. A marcha dela é tudo no cubo traseiro. Tudo no cubo traseiro. Eu não sabia que podia passar carro por aqui, não. Não sei se eles abriram mão. Então... O outro escutando música e fazendo ginástica. Tem muita para passar ali, em bicicleta. Quero passar ali no meio. Ciclista. Olha essa parte daqui. É... Bom... Então eu pensei, eu até fui injusto, né? Naquele vídeo que eu fiz depois do abandono. Ainda estão conservando ainda. Ainda estão conservando. Ih, acabaram. Ah, não. Ah, porque... Tá vendo? Aqui... Ó... Aqui fica um chuveiro caindo. Aqui ficava cheio. Eu acho que não sei se eles acabaram. Não tem chuveiro. Eu devo ligar quando tem gente aqui. Tá vendo? Nossa... Aqui vai apoiar. Um monte de beleza. Muito bom. É... Pelo menos isso. Tem guarda lá da ponta. Guarda lá. Tá circulando ainda. Bom. Bom, gente. Muito bom. Esse pedaço aqui tem um nome. Deve estar lá na ponta. Tá na saída. Vou ver. Já tá na saída. Esse aqui é curtinho. Ó, policial. Bom. Vamos. Vamos. Vamos ali ver o nome. aí. Aí eu volto pra lá. Esse aqui é... Turiaçu. Aqui, gente. Turiaçu. Parque Madureira. Turiaçu. Vamos agora nessa outra parte pra lá. Essa parte pra cá que é Turiaçu. Vamos passar esse pedaço aqui. Que eu acho que é o último. Aqui entramos na fase aqui do ciclista. Fecharam o túnel. Ali havia um túnel que eu passei muito tempo. Do lado pro outro. Fecharam. Vocês estão vendo ali. Fecharam. Ah, aquela parte de lá eu vim diferente. Me lembro agora. Eu nunca... Eu não cheguei a vir pra cá. Quando eu tô vindo agora. É. Bom. Bom. Bom, gente. Bom. Fiquei até... Até pedi desculpas aí, né? Bom, gente. Vamos parando por aqui. Se tá gostando aqui, né? Do Parque Madureira aqui. Dá o seu like aí. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.